Você some na distância, pensa que está tudo certo Na hora que a barra pesa, você nunca está por perto Se você permitisse, eu te daria o céu Amor difícil, você está sendo cruel Este seu comportamento, só me deixa na saudade Pra se perder por aí, coisas da sua vaidade Eu não desisto, vou provar seu poquitel Amor difícil, você está sendo cruel Seu olhar é de papel, vai enganar seus sentimentos Fecha na sua intenção, palavras que às vezes invento Não pode ser você, um gosto amargo de fé Amor difícil, você está sendo cruel Amor difícil, você está sendo cruel Este seu comportamento, só me deixa na saudade Pra se perder por aí, coisas da sua vaidade Eu não desisto, eu não desisto, vou provar seu poquitel Amor difícil, você está sendo cruel Amor difícil, você está sendo cruel Seu olhar é de papel, vai enganar seus sentimentos Fecha na sua intenção, palavras que às vezes invento Não pode ser você, um gosto amargo de fé Não pode ser você, um gosto amargo de fé Amor difícil, você está sendo cruel Não pode ser você, um gosto amargo de fé Não pode ser você, um gosto amargo de fé Não pode ser você, um gosto amargo de fé Não pode ser você, um gosto amargo de fé Não pode ser você, um gosto amargo de fé